O carro prata para próximo ao outro veículo como se fosse fazer uma manobra para estacionar. A vítima desce e aciona o alarme do carro. Ele acha que travou as portas do veículo normalmente, só que isso não aconteceu. Um dos bandidos desce também. Ele vigia a vítima para que o comparsa faça o furto. São poucos segundos para eles fazerem o limpa no carro. Terminando o serviço, eles vão embora. Os objetos foram furtados no carro do Ellington. Quando eu estava saindo da lotérica, o outro ficou me seguindo ali e tal, avisando para o comparsa, pode sair, pode sair. Ele saiu dentro do meu carro, conforme nas imagens aí que eu consegui com os clientes ali em volta. Os dois entraram dentro da Duster e foram embora levando o que tinha, o que eles queriam pegar dentro do meu carro. Neste caso aí do Ellington, provavelmente os bandidos usaram um controle como este aqui, ó. De motor, de portão, para bloquear o acionamento do alarme do carro. A pessoa geralmente aciona com a chave e esquece de verificar se realmente o veículo está trancado. Aí pronto. Um bandido observa a vítima para avisar quando ela vai voltar e o outro entra no carro e faz o limpa. O indicado, sempre que acionar o controle do carro, é verificar se o veículo realmente foi trancado. Neste outro caso, em Trindade, foi do mesmo jeito e provavelmente são os mesmos bandidos no carro prata. O furto foi cometido às nove da manhã de um domingo, na Avenida Manuel Monteiro, uma das principais da cidade. Os ladrões agem da mesma forma. Bloqueiam o travamento do veículo, observam a vítima e fazem o furto. Para o dono desta caminhonete, a perda foi de mil e seiscentos reais e um celular. Prejuízo. Já do Ellington até computador e relógios, os ladrões levaram. Fica o aviso. E quando descer do carro, conferir se o carro está trancado ou não, porque o pessoal hoje em dia está usando as malandragens para deixar o seu carro aberto.